Varrer cabelos Varrer mãos cheias de cabelos pretos e grisalhos Ou arrastá-las com os pés Sentir cabelos rígidos a furarem a língua da bota Tirá-los à noite das meias Mal iluminados pela luz do candeeiro a petróleo A barbearia Cheirava a creme da barba Claras em castelo Arraspadas da cara com uma lâmina Pontos de sangue Pequenas figuras brilhantes de carne viva O lápis de gelo para tapar as feridas O borrifador de pó de talco De borracha Como uma buzina muda A barbearia tinha o cheiro daqueles que estavam sentados nas cadeiras a conversar Ou à espera de vez E daqueles que se assomavam para ver quem estava As paredes estavam forradas por fotografias de atrizes e outras mulheres estrangeiras Nos instantes em que as conversas chegavam ao silêncio Os homens ficavam parados a olhar para as mulheres das fotografias Elas olhavam sempre de volta Mantinham um sorriso que cada homem acreditava ser apenas para si Cercado por essas mulheres desinibidas Estava ao espelho Refletia toda a divisão como se fosse uma janela para outra barbearia Onde estavam os mesmos homens Mas onde tinham outros pensamentos Os lobos Até à primeira luz da madrugada Caminharam com medo dos lobos A imagem do cadáver O seu rosto de carne desarrumada e a opressão que a partir de aí Se enrolou à volta do peito Não se dissolveu com o dia a nascer sobre os pequenos sons Apenas mudou de cor Clareou Com a luz O mundo cresceu O homem que antes conduzia a camioneta Era o único de movimentos livres Era o único que reparava nos pássaros a alargarem a extensão do céu Os homens olhavam uns para os outros Esse era o seu horizonte Não se atrevia a mais A noite que passou na quinta deitada na palha Entre as vacas e o cheiro das vacas O calor pastoso foi uma benção Aproveitou esse descanso para repreender a acreditar De madrugada Quando o espanhol apareceu Alvorada A acordar os homens estremunhados A Adelaide foi capaz até de sorrir Levantou-se E quis seguir caminho Já na camioneta Coberta pela lona Quando um homem lhe estendeu meia fatia de pão A Adelaide aceitou A casa Tinha o som dos objetos imóveis A fravedura silenciosa dos livros fechados E os passos dos vizinhos no andar de cima As mãos da Adelaide serviam para segurar o envelope Com as fotografias reveladas do casamento Era um doce O Constantino sem gravata a dar-lhe o braço Ela a querer sorrir As cores tinham sentidos invisíveis A Libânia, o marido e as meninas Ao lado dos noivos O Constantino, sério O colar de ouro da Libânia A encontrar ocasião para ser usado Os companheiros do Constantino Ao lado dos noivos Sem gravatas De chapéu Com cigarros acesos E a festa O barracão onde comeram bacalhau no forno Pudim O bolo que ela tinha feito Antes de ser cortado e distribuído em pratinhos Não Eu não sou uma besta Tu é que és Não Eu não sou um parasita Tu é que és Não Eu não sou um animal Tu é que és Não Eu não sou um incorreto Tu é que és Não Eu não sou um bicho Tu é que és Não Eu não sou uma cavalgadura Tu é que és Não Eu não sou um inferior Tu é que és Nunca lhe chamei pai, nem quando era pequeno e só conseguia pronunciar sílabas Tontani, com dois, três anos chamava-lhe Tontani Sou capaz de imaginá-lo ao pormenor na sala da nossa casa do quartier de Lagu de Torre No sofá a repetir-me, Constantino, diz lá, Constantino E eu, ao fim de horas de massacre, a dizer Tontani É claro que esta imagem, tingida de insistência e impaciência, não é uma memória Não tenho lembranças de quando tinha dois anos, mas sou capaz de acreditar que foi assim Aquilo que sei, dá-lhe realidade Tontani 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 Tontani